Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês porque que muitas vezes você abre ali o seu celular na rede Wi-Fi, na rede wireless, tá? Aparece lá 200 Mbps de velocidade, mas quando você faz um teste você não consegue receber de fato esses 200 Mbps, ou até outra situação. Muitas vezes você vai lá no seu notebook, no seu celular, vê lá que tá aparecendo velocidade, né? Nas configurações Wi-Fi, 200 Mbps, só que você nem tem um plano de 200 Mbps, tá? Então isso acaba gerando algumas dúvidas em relação ao que seria essa velocidade que aparece pra gente, tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou justamente aí apresentar pra vocês o que seria essa velocidade e porque que muitas vezes a gente não consegue bater ela, digamos assim, ou seja, chegar à velocidade informada lá pelo celular, né? Já que ele mostra, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilha aí esse vídeo, tá? Pra que semanalmente a gente continue trazendo assuntos como esse, tá bom? Chama a vinheta! Chama a vinheta! Chama a vinheta! Chama a vinheta! pronto pessoal como informei no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês porque que muitas vezes aquela velocidade informada lá pelas configurações do seu celular né 200 megabits 400 megabits por segundo 600 megabits ela não chega de fato aí em forma de download por exemplo tá certo é e lembrando que isso foi uma dúvida aí de inscrito tá foi um inscrito que trouxe já vou apresentar para vocês e vamos lá para o nosso conteúdo galera vejam só o alberto aqui alberto oliveira ele trouxe o seguinte ponto em rica tem um plano de um giga né contratado com operadora e tem um roteador aí tp link né o acho c6 que é gigabit tá é e no meu wi-fi fica identificando velocidade de rede 433 megabits por segundo ou seja lá no setup nas configurações do celular do notebook aí o alberto consegue identificar 433 megabits por segundo tá só que nos testes wi-fi não passa de 300 tá poderia me ajudar com essa dúvida porque isso né no cabo passa um giga normal que é o plano contratado né só que no wi-fi com quatro equipamentos nos quatro dá o mesmo resultado tá e é justamente como informei no início do vídeo pessoal o dispositivo ele mostra que há uma velocidade específica ali mas você não consegue bater ela por exemplo em download a gente vai entender agora porque que isso acontece vamos aqui ó é como tá descrito aqui né uma dúvida muito comum quando estamos analisando aí nossas redes o wireless né que é o famoso wi-fi é sobre a velocidade mostrada pelo nosso celular notebook tv ou enfim qualquer dispositivo que tá conectado de wi-fi e também estiver conectado via cabo ele mostra tá e a velocidade real de download e upload ou seja porque tem essa diferença né eu até printei aqui no meu notebook ó tá mostrando aqui 585 megabits por segundo né de taxa de recepção e 520 de transmissão ou seja seria o rx e o tx o download e upload tá mas porque que muitas vezes quando eu vou fazer um download ou um upload eu não bato essa velocidade mesmo ela mostrando aqui tá então vídeo de hoje a gente vai entender justamente o que essa velocidade porque que isso acontece aí de forma bem detalhada tá vamos aqui ó primeiro ponto pessoal tudo começa com isso daqui ó fluxo de quantidade espacial ou quantidade de antenas tá o alberto trouxe aí pra gente que no caso dele específico aparece lá 433 megabits por segundo então peguei justamente o exemplo dele né o que aparece lá no notebook ou no celular dele tá primeiro ponto pessoal quando você tem um fluxo um para um ou seja uma antena enviando para uma antena uma antena do roteador enviando para uma antena do celular por exemplo você tem um fluxo nesse fluxo você vai ter o rx e o tx tá ou seja recepção e transmissão seria download e upload até porque a conexão é bidirecional você consegue enviar e consegue receber tá então o primeiro ponto é isso quando o alberto analisa aí quando vocês analisam 433 megabits por segundo não é uma velocidade exclusiva do download ou do upload e sim a comunicação a velocidade na taxa a taxa de transmissão e comunicação entre o roteador e seu dispositivo celular notebook por isso que essa velocidade de 400 aparece só que muitas vezes você tem um plano de 50 megas então ali não a velocidade do plano que você tem sim a velocidade que seu dispositivo tá se comunicando com o roteador tá então o primeiro ponto para a gente entender agora porque que chegou a 433 aí no caso que a gente está analisando isso vai também de acordo com a largura do canal wi-fi que está configurado por exemplo na 5 gigahertz vamos lá voltar aqui rede 5.8 né famoso 5 gigahertz quando você usa a largura de canal em 20 megahertz você vai ter uma comunicação do roteador com seu notebook na casa dos 86 megabits por segundo isso quer dizer que você vai passar 80 megabits por segundo é a taxa de transmissão total de comunicação entre o roteador e o seu dispositivo que abrange né que já engloba o rx que seria a recepção seria o download e o tx que seria a transmissão né seria o upload de seu dispositivo então essa velocidade engloba essa comunicação e quando você faz um teste ou você está fazendo download ou você está fazendo upload você não usa toda essa banda só para download e só para upload separadamente tá aí quando você aumenta a largura de canal da sua rede por exemplo aqui ó para 40 megahertz essa comunicação aqui ela vai para 216 aproximadamente megabits por segundo quer dizer que você vai bater 200 megas mais uma vez não justamente porque esses 216 aí engloba o tx e o rx ou seja globo download e upload tá só que assim no que você aumenta a largura de banda largura de canal você aumenta a capacidade de transmissão do roteador de 86 para 216 nesse caso aqui específico então é natural que sua velocidade de fato aumente apesar de você não ter garantia por exemplo que vá passar aí os 200 megas 216 tá bom aí mais uma vez você aumenta a largura de banda inclusive só pelo que Alberto trouxe aí nosso inscrito eu já consigo identificar aqui o canal lá do roteador dele da rede sem fio está configurado em 80 megahertz porque é justamente 80 megahertz que você tem a comunicação de 433 megabits por segundo ou seja a comunicação do roteador com dispositivo no caso aqui é o notebook mas poderia ser o celular também então veja que quando eu estou tratando dessa velocidade que aparece nas configurações quando tem aqui no print que eu tirei ó do meu notebook eu não estou tratando diretamente da velocidade que eu contratei com um provedor da largura de banda do plano que eu contratei e muito menos a gente vai conseguir garantir que essa velocidade chegue isso que aparece aí é justamente o a velocidade né de comunicação a taxa de transmissão geralmente até informada assim uma velocidade de rede tá que o roteador que o rádio ponto de acesso repetidor enfim consegue se comunicar com seu dispositivo tanto é que isso acontece também na rede cabeada lá quando você vai analisar a rede via cabo você consegue localizar se sua rede tá uma rede barra 100 ou seja que a comunicação do roteador com seu computador por exemplo via cabo está com uma velocidade máxima de 100 megabits por segundo ou se ela está em 1 gigabit por segundo né isso daí essa variação pode acontecer por conta do comprimento de cabo conector usado a porta do computador do roteador e por aí vai tá então essa velocidade que aparece pra vocês é a velocidade de comunicação entre o roteador e o seu dispositivo naquele momento e não quer dizer aí infelizmente que você vai conseguir essa velocidade tá então é muito importante estar de olho nisso daí porque na grande maioria dos casos se está mostrando 433 megabits por segundo você não vai conseguir fazer um download a 400 megas mesmo que você tenha um plano de 1 giga porque isso é a comunicação a velocidade de comunicação do roteador com seu dispositivo tá certo galera então esse foi o nosso vídeo de hoje qualquer dúvida já deixa nos comentários que assim que possivelmente vai estar verificando tá certo até a próxima E aí